Aqui é o Jacim do Conselho Comunitar do Itusabará, estamos no Super Macro, supermercado da Ada Mascarinha de Moraes, que é parceiro de inúmeras campanhas permanentes de arrecadação de alimentos e agasalhos do Conselho Comunitar do Itusabará. É uma empresa amiga da nossa comunidade, que aqui tem permanentemente ponto de arrecadação de alimentos e agasalhos e o que precisarem, o Super Mago é parceiro do Conselho. Basta entrar em contato com o Conselho no Baixosate 996497 445 Palácio Joaquim. Esses alimentos que estão sendo arrecadados são frutos de mais uma campanha do esforço do Super Mago. Muito obrigado a todos e colaborem as empresas da comunidade com a nossa comunidade.